24 horas e 24 horas. Primeiro de tudo, antes que você acorda, você arrumar sua cama, tá? É obrigação. Sempre tem um travesseiro que sobra durante a noite. Segundo hábito, eu vou tomar um copaço d'água e depois eu vou pra minha skincare. Primeiro de tudo, sabonete líquido. Segundo, eu passo um tônico pra limpar todas as impurezas da minha pele. Depois eu venho com água termal, ela hidrata a pele. Lembrando, tudo que você passa no rosto, você passa também no pescoço. Agora a gente vem com uma vitamina C. Essa vitamina C que eu estou usando é muito boa, ela é da Oficial Farma. Você tem um cupom de desconto, você joga quatro gotinhas na mão e você com os dedinhos espalha e passa no rosto. Esfrega, esfrega, esfrega. Eu gosto sempre de passar as coisas no rosto em formas circulares pra estimular todos os nossos células. Pra estimular nosso rostinho. Por último, e talvez o mais importante de todos, o protetor solar. Não fico sem o protetor solar. Passo todos os dias, mesmo que eu não saia de casa. Agora dá aquela escovadinha nos dentes. E também vamos fazer aquele pips. Terceiro hábito, café e leitura. Mas antes eu vou dar uma espiadinha no meu planner pra ver como tá todo o meu dia. Tô organizando toda semana no planner porque assim vai ficar tudo mais organizadinho. E eu faço muito mais coisa, rendi muito. Se planeje. Lembrando que o dia de hoje começa ontem. Já me programei todo pro dia de hoje. Já preparei meu cafezinho. E o livro que eu estou lendo no momento é esse, Nação do Opamina. Tô quase no fim. Eu tô gostando muito. Recomendo. Tô lendo 30 minutinhos por dia e bora lá. Quarto hábito. Alongamento e LPF. É muito bom a gente alongar, trabalhar a nossa mobilidade e tudo. Porque senão a gente fica travado e fica cheia de dores. Então bora alongar esse corpite e já acordar o esqueleto antes de fazer o cardio. E o LPF ajuda também na toda a digestão. Ajuda a organizar os órgãos internos. E além de ajudar a afinar a cintura. Então bora. Quinto hábito. Cárdio. Se você não faz cardio, eu te proponho a fazer 30 minutinhos de cardio por dia. Bora lá? Acabei de guardar o cardio. Morta. Fiz uma horinha. Quinto hábito. Que é um hábito que você vai levar frutinha e inteiro. É beber água. Já enche aí o maior galão da sua casa de água. E você vai beber durante o dia inteiro, tá? Coloca do seu lado. Onde você for, você vai levar ele. Porque senão você vai esquecer de tomar água. Então beba água. Nosso sétimo hábito é lavar a roupa. Hoje eu tenho que fazer desse afazeres. Mas eu vou tentar, lá pouco momento, lavar a roupa todos os dias. Pra facilitar e ficar mais rápido também durante o dia. Então bora. Já coloquei aqui pra lavar quando eu fui pro cardio. E agora vou a roupa secar. Estou prontíssima, arrumadíssima, linda, maravilhosa. E agora eu vou tomar um café da manhã e aproveitar e responder todos os meus e-mails. E ainda dar uma olhada aqui no meu planejamento que eu tenho pra fazer. Então bora. Já preparei meu cafezinho da manhã gostoso e saudável. E ainda fiz minha marmitinha pra levar. Então olha só. Dois ovos. Um pedaço de torrada. Eu coloquei ele na torradeira. E 15 gramas de requeijão zero. E ainda fiz aqui, ó. Um suquinho verde gostosão. Gengibre, couve, limão, pepino. Número 10. Nós temos uma missão muito especial. O meu namorado viajou pra São Paulo enquanto eu fiquei aqui em Minas. E eu tenho que fazer um grande favor. Ele não entregou os presentes de Natal. Sim, estamos no meio de janeiro quase. Mas ele não entregou os presentes de Natal ainda. Então eu vou encarregar de fazer isso. Porque eu amo presentes. Ele mesmo falou, tá? Ô, véi. Sempre vou ter alguma data, assim, alguma coisa. Se você adora comprar presente. Se você adora embalar presente, véi. Se você quiser comprar tudo pros outros pra mim, pode comprar, véi. Então, ó. Este daqui é... Eu embalei bonitinho. Coloquei que tem lacinho. Este daqui é para o meu sogro. Este daqui é pra minha sogra. Vamos ver a reação deles, hein? Separei essas duas calças também pra ver se isso vai caber nela. E estou levando um livro que eu acabei pra emprestar pro meu pai ler. Gente, trouxe este daqui. É da Dona Edna. Mas eu não vou receber porque é você que vai me dar. Pode ser em abril no meu aniversário. Pode ser dia das crianças, dia das mães, dia do Natal. Mas quem vai entregar é você, tá bom? Ó, minha missão eu fiz. Entreguei. Agora, abrir, ela vai querer que você entregue. Então, eu vou deixar aqui, que enquanto você vier, você entrega pra ela. Vai voltar com ele. Minha missão é o Vitor. O pai do Vitor vai tomar um banho. Mas a mãe do Vitor não quis receber. Falou que vai ter que ser o Vitor e entregar nas mãos. Então, Vitor, você vai ter que entregar. Ó, Vitor, seu pai aceitou abrir. Obrigadão, viu? Nossa, maravilhoso. Ó, pretinho básico. Vai abrir, mostrei ou não? Não. Onze, estamos aqui em um dos estoques da Barato de Suplementos. E hoje eu vou montar as caixinhas aqui pros clientes, pra vocês. E ainda vou mandar esses adesivos, dentes, maravilhosos. Número 12, estou indo lá na Veli Fitness fazer meu treino. Estou usando as feitas de treino, do Veletrein, do Projeto Verão Intermediário. Hoje eu vou fazer o treino B e é costas e ombro. Então, bora pra esse treininho. Chegando na Veli Fitness, a melhor academia de todo mundo. Chegando na Veli Fitness, a melhor academia de todo mundo. Pessoal, gravei só um pouquinho do treino, porque senão também não treinava, não concentrava. Então, é o seguinte, já estamos passando pro nosso número 13. Nosso número 13. Vou aproveitar que estamos em cima da hora, que o reloginho tá contando, tu, 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 tu. E hoje o dia tá cheio. Então, bora correr. E é justamente isso. Vou aproveitar aqui pra chegar no nosso próximo destino. Eu vou ir a pé mesmo, porque eu já vou aproveitar e fazer o cardio, que aí é 30 minutos depois do treino. Então, bora. Nossa próxima mensal é o número 14. Nós também, também envolve o presente do Victor. Ele pediu pra eu comprar um presente pra minha mãe, que é a sogra dele, de Natal. Ele já deu pro meu pai, pro meu irmão. Então, faltava só pra minha mãe. Então, vamos lá. Vamos lá no boticário. Eu sei que no Natal ela queria um creme que ela não ganhou. Então, vou tentar achar esse creme que ele dá pra ela. O que? O limão e a tia ali? Mas o que da linha? Gente, não consegui comprar o que eu queria. Acho que tá esgotado, não sei. Tanto que tem um outro, vamos lá. Olá. Senhorita, Nica. Tem o presentinho do Victor pra você de Natal. Ah, não vai. Eu não escolhi não, só. Ei, Victor, sei bárbara, hein? Obrigada. Não tinha o que você... Ah, que isso, bárbara. Falou, no Natal tá esgotado. O de limão aí é o outro, sabe? Que isso? O apique sim. Aí se você não gostar, tem o cupom de troca aí. Uh, maravilha. Ameixo. 14. Bora almoçar que eu tô com fome. 16 e 17. Eu tenho que agendar agora umas postagens no VL Treino e no VL Coach. Além disso, vou aproveitar e já fazer o 17, porque hoje o dia tá corrido demais. O 17 é o planejamento. Vou olhar meu planejamento e ver o que mais eu tenho que fazer. E também vou programar todas as postagens que vai no ar hoje, beleza? Então, bora. 18. Hoje eu marquei com o meu pai de vai ajudar ele a fazer uma gravação de um curso de pintura muito legal que ele vai fazer. Então, hoje eu vou ajudar ele aqui nas gravações e depois eu quero que vocês confiram o resultado. Olha, gente, a gente tá fazendo a gravação aqui. Muito chique. E meu pai vai ensinar a fazer este quadro aqui. 19. Já anoiteceu e eu tenho que correr lá no mercado antes que feche. Vou comprar algumas coisinhas que eu estou precisando lá pra casa. Olha, gente, tem esse que eu gosto de pegar, que é zero lactose desnatado. Dá 7 reais aqui. Então, eu vou pegar esse daqui que eu também gosto, que é zero lactose desnatado. 5 reais. Leva só um. O Nescau tem esse 13 e tem esse 16, que é o toddy. Só que como o Nescau eu acho que é mais rarinho, a gente tem que pegar muito mais. Então, eu vou pegar esse daqui mesmo, o toddy. Olha, galera, eu comprei aqui o leite desnatado, zero lactose. Comprei os marangos congelados. E também comprei o toddy. O toddy. Vou tomar mais à noite. Com um pedaço de bolo, que eu gosto que me aguarda. E agora eu vou fazer um shake proteico com esse morango. Vou usar este whey aqui isolado. E nós entramos no nosso 20. No nosso 20 hábitos. Em 24 horas o dia está acabando. E eu estou cansada, exaustas. Mas ainda tem muita coisa para fazer. Então, bora. Agora é a hora das minhas suplementações que eu tomo durante o dia inteiro. Uma delas é o nosso whey protein. Whey protein aí. Vou fazer um shake com o whey protein. Com nossos moranguinhos e nosso leite que a gente acabou de comprar. Eu também tomo vitamina C, probiótico, Enzimax, termogênico, muitas coisas, multivitamínico. Agora, multivitamínico eu não estou só tomando. Eu estou aproveitando e comendo ele. Como assim? Como assim? Ele está vindo em gummy, em ursinhos de morango super deliciosos. Então, aqui, não tomei o do meu dia ainda. Não comi o do meu dia ainda. Varsinha de morango para dentro. Imunidade 100%. Suplementação! Olha esse shake. Que delícia. Enchi de gelo. E agora? Olha essa textura desse shake. Que maravilha. Que maravilha. Olha esse shake. Shake proteico de frutas vermelhas. Você vai morrendo? Fome, com vontade de tomar isso. Amor, smoothie. Proteico de frutas vermelhas. Galera, às vezes eu faço yoga de manhã. E quando eu faço de manhã, geralmente é para alongamento, mobilidade. Quando eu faço de tarde, geralmente eu fico inovando nas poses, nas posições. Eu fico tentando passar os meus limites, sabe? E agora no yoga de noite, geralmente eu faço quando é para relaxamento, uma meditação. Então, ter um momento ali para me conectar comigo mesma. Mas também eu trabalho um pouquinho da mobilidade também, beleza? Então, bora praticar um pouquinho do yoga comigo. E agora no yoga de noite, eu vou tomar um banho, um belo banho, porque hoje o dia foi cheio, foi longo. E vou pôr meu pijaminha, porque eu amo usar pijama. E toda noite, com raras exceções, eu não uso pijama. Eu amo meu pijama. Comente aqui embaixo se você também é do time pijama. O banho vai ser com toquinha. Pijaminha, uma doão. 23, galerinha. E estamos quase chegando ao final do nosso dia, ao final dos nossos hábitos. E agora eu estou preparando aqui um chocolate quente, que eu amo. E um pedaço de bolo de chocolate. Eu amo finalizar a noite com um docinho. Porque eu sou formiguinha mesmo. E eu vou colocar ali um YouTube, ou um filminho, uma série para assistir. Eu acho que vai ser mais YouTube, porque eu estou bem cansada. O dia foi bem longo. E acho que eu não vou aguentar filme, nem série. Então vai ser algum vídeo no YouTube mesmo, tá bom? Então, ó, já fiz aqui um pedaço de bolo, 30 graminhas. E aqui tem um chocolate quente. Eu coloquei 250 de leite desnatado e 15 gramas de Todd Light. Bora! Chegamos ao nosso último desafio, nosso último hábito do dia, que é... Ai! Vamos fazer aqui a nossa skin, que é a noturna. E vamos dormir, galera. Até que, enfim, vamos dormir. Uh! Conseguimos! Um salve de palmas, um salve de palmas. Já arrumei nossa caminha. E é isso, galera. Boa noite. Um salve de palmas, 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 um salve de palmas.